Tô aqui com os cara DJ Fiusa De Luca da Presente Que manda em Minas Gerais Não tem jeito, valeu? 22 Misc Fica esperta menina Vai fora desse ilusão Quer ter vida de princesa Namorando o patrão No começo é maravilha E depois vai piorar Se quiser meter o pé Sabe o que nós vai falar Se quiser meter o pé Sabe o que nós vai falar Se quiser meter o pé Sabe o que nós vai falar Aham, aham, aham Aham, aham, aham Namorar bandido é fácil O difícil é terminar Aham, 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 aham Namorar bandido é fácil O difícil é terminar Aham, 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 aham Namorar bandido é fácil O difícil é terminar Fica esperta menina, sai fora desse luzeto Quer ter vida de princesa, namorando muito atrás O começo é maravilha, e depois vai piorar Se quiser meter o pé, sabe o que nós vai falar Se quiser meter o pé, sabe o que nós vai falar Aham, 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 aham Amor a bandida é fácil, o difícil é terminar Aham, 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 aham Amor a bandida é fácil, o difícil é terminar Aham, 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 aham Amor a bandida é fácil, o difícil é terminar Amor a bandida é fácil, o difícil é terminar Amor a bandida é fácil, o difícil é terminar Fica aqui com os cara, DJ Fiuza Deluca tá presente, me manda em Minas Gerais Não tem jeito, valeu? 22.000